Música Colocar a criança no centro da aprendizagem é uma forma de dar autonomia para que ela desenvolva características importantes e essenciais para o seu futuro. Isso é o que chamamos de aluno protagonista. Temos muito orgulho e nos sentimos honrados em fazer parte da história de cada aluno. E que eles possam também ter excelentes memórias na nossa morada querida. Música Dois, um, parabéns! Música 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 Música